Deus criou o mundo em sete dias Eu te vi partir em sete dias Minha voz cantou por sete dias O que vai ser o melhor pra mim? Eu tenho buscado viajar no tempo Talvez entenda com facilidade Quer viver em busca de um sentimento E não vivê-lo em sua realidade Talvez entenda pouco, mas seja verdade Talvez seja carência ou pouca idade Talvez da juventude seja só uma fase Mas eu tô bem cansado, isso é uma verdade Me dê mais um tempo pra pensar Hoje eu não quero fazer nada Me dê mais um tempo pra falar Me lembro daquela madrugada Que eu chorei Que eu chorei Deus criou o mundo em sete dias Eu te vi partir em sete dias Eu criei umas sete melodias Quando eu pensava em ti Eu sei o que eles vão dizer Esse filme geral já viu Mas o que eles podem fazer Se o VMZ sumiu E eu não tô preocupado Eu não quero voltar Eu só quero estar em um lugar Onde a maldade não possa alcançar A inveja corrompe quem luta no bem A inveja corrompe os guerreiros assim Não tô bem Deus criou o mundo em sete dias Eu te vi partir em sete dias Não pude fazer nada em sete dias Enquanto eu chorava por ti Deus criou o mundo em sete dias Você se esvaiu em sete dias Você se esvaiu em sete dias Não pude fazer nada em sete dias Enquanto eu só pensava em ti O quanto eu escrevia pra ti O quanto eu só chorava por ti O quanto eu só pensava em ti Deus criou o mundo em sete dias Deus criou o mundo em sete dias